Música Oi, eu sou o Luque e sejam bem-vindos de volta ao canal Pressy Q2Play E agora estou trazendo mais um vídeo aqui de um novo MMORPG para vocês Este é o Swordsman Este é um jogo que está em Closed Beta O Closed Beta vai até o dia 27 de junho de 2014 Eu acredito que este vídeo será lançado no dia 27 de junho Então, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo de vocês jogarem De qualquer forma, eu vou deixar links na descrição do vídeo Para vocês participarem do Closed Beta ou até do Open Beta Que, como estão dizendo por aí, virá logo após este Closed Beta Este é um MMORPG que aparentemente tem um sistema semi-target E que lembra-se um pouco Blade & Soul Na parte de sistema de combates, né? Muitas pessoas sabem que eu não sou muito chegado em target Semi-target eu ainda até acho bacana E por isso eu resolvi trazer este jogo para o canal Este jogo é desenvolvido pela Perfect World Que é uma empresa bem conhecida aí Na área de MMORPGs E este é um jogo que tem aí Uma temática oriental também Eu não sou um grande fã de temáticas orientais Eu realmente prefiro fantasia medieval De qualquer forma, a maioria dos jogos Que eu estou tendo a oportunidade de testar ultimamente São deste tipo de temática, né? Mas isso não quer dizer que o jogo é ruim E outra, esta temática é representada de um jeito bem bacana Neste game aqui E vocês vão poder ver durante a construção de personagem E durante também Enquanto a gente for jogando Vocês vão ver o design É bem trabalhado, é bem interessante Então aqui é a área para eu escolher os servidores, né? Eu vou no primeiro que está aqui Que é Closed Beta E aqui temos a tela de criação de personagens Eu já criei uma personagem E vou mostrar para vocês Como que é o sistema de criação de personagens Começando com as personagens femininas Aqui na parte central Nós podemos escolher Algumas opções para alterar nosso personagem Enquanto isso a gente consegue Fazer a rotação do personagem Aqui no lado esquerdo, né? Ele será exibido aqui No lado esquerdo Primeira opção É de corpo, né? Como estamos em Closed Beta Não temos opções De mais roupas E até tem um problema aqui Porque aqui a gente pode Alterar De forma avançada As características do rosto, né? Ou melhor, do corpo Aumentar o tamanho da cabeça O tamanho da mão Entre outras Características O problema é que nós temos aqui Muita roupa, né? É difícil da gente avaliar A proporção física De um personagem Quando ele está cheio de roupa É meio difícil, né? Não dá para ver direito Quais são as alterações Que você está executando, né? Então, aqui em cima A gente sempre vai ter O Basic Settings E o Advanced Settings, né? Para cada uma das áreas Que a gente vai estar entrando É certo na área de detalhes Nós temos aqui também A opção de escolher cabelos, tá? E aqui a gente já começa A se deparar Com uma característica Muito interessante Desse jogo Que é o seguinte Ele tem uma atmosfera Voltada Para o folclore Chinês, né? Aquela coisa de artes marciais Orientais E tudo gira em torno disso Nós temos opções De cabelos femininos aqui Todos De certa forma Inspirados Neste ambiente, né? Então É uma coisa Levada mais a sério, né? O jogo Meio que te força A participar Dessa atmosfera, né? Você não pode fazer aqui Por exemplo Uma personagem feminina Como Moicano Ou alguma coisa Que fuja Do tradicional, né? Desta época Ou desta era Deste folclore Então vocês vão ter aqui Vários penteados Realmente Tradicionais Chineses E outra característica Interessante É que nós temos apenas Tons de cabelo Aqui Naturais, né? A gente não tem Opções de cabelo verde Cabelo azul Não tem aquela pegada Mais fantasiosa, né? Uma coisa mais Pro realista Então por exemplo Nós temos aqui Os cabelos negros, né? A gente pode ter aqui Um cabelo Um pouquinho mais ruivo Nós temos cabelos castanhos E alguns tons de loiro, né? Então o jogo Ele é fechado Numa atmosfera Mais realista, né? Mostrar pra vocês aqui Rapidamente Os cabelos Que nós temos Tem alguns cabelos Que são muito bonitos Mesmo esse Que é curto, ó Na verdade não é curto Tem um rabo de cavalo Aqui atrás Mas tem vários Penteados Muito bonitos E esse tom De cabelo preto De cabelo negro É um tom Bem bacana Nesse jogo, né? Ele foi bem trabalhado E tem um brilho Bem interessante Nós temos opções De face Aqui também Nas opções de face A gente também tem Advanced Settings Onde a gente pode alterar Características da face De modo mais detalhado Como por exemplo O tamanho da bochecha A gente pode deixar A personagem com o rosto Redondo Olha o nhonho Ou senão a gente pode Deixar ela com o rosto Chupado Beleza Então você tem aqui Várias opções Para ir alterando Neste sentido Vamos voltar para o Basic Settings Aqui a gente tem Alguns shapes, né? Aqui a gente tem Alguns modelos Já pré-determinados Para a gente escolher Podemos escolher também A cor de pele Que também não foge Do real, né? São só os tons De peles Comuns Principalmente Levando em consideração A população Do oriente Que a gente não Temos aqui Tons mais escuros Temos alguns morenos Amarelados Justamente Fazendo referência Ao povo que vive No oriente Temos aqui as opções Para eyes As opções de olhos Então temos alguns shapes Aqui E podemos alterar Aqui opções avançadas Assim como também Alterar O tipo De maquiagem Acompanhada Da sobrancelha Certo? E também O tom Da sobrancelha Temos shapes Para o nariz Certo? Aqui em nose Most E também temos Escolhas De boca Essas daqui são todas Pré-definições Porque a gente pode Vim aqui em Advanced Settings E alterar várias Informações referentes Ao nariz E também várias Informações referentes Aos lábios E a boca Aqui embaixo Podemos escolher o tipo De pintura do batom E o sombreamento Que vai vir aqui Na face Certo? E a gente pode escolher também A cor dos lábios No caso seria A tonalidade Do batom Por último Nós temos aqui Algumas coisas bem interessantes Nesta área de detalhes Uma das coisas interessantes Adicionadas através deste menu A possibilidade De adicionar Covas A seu personagem Aquelas covinhas no rosto Então a gente pode ter Essas covinhas aqui Podemos ter Outras covinhas aqui Para as personagens femininas E aqui tem várias Outras opções Que não surtem Nenhum tipo de modificação Provavelmente porque O jogo está em The Closed Beta E vai ser adicionada Essas opções Aqui embaixo em face A gente pode escolher também Expressões temporais Para a personagem Para parecer que ela tem Um pouco mais de idade Que ela é um pouco mais velha Então a gente tem Essas duas opções também E a partir da quarta opção Não tem mais nada Por último Temos aqui Algumas cicatrizes E pintas Tá Essa daqui Foi a personagem feminina Eu vou voltar agora E vamos ver Algumas opções Dos personagens masculinos Então aqui nós temos As opções do corpo Não tem muitas diferenças Em relação a mulher Algumas poucas diferenças E aqui nós temos Os cabelos Dos homens Vou mostrar para vocês Aqui mais ou menos Como estão Os cabelos masculinos Enquanto eu vou mostrando O cabelo para vocês Galera Eu vou falando um pouco Sobre o nome Desta série Eu pedi para vocês Durante o vídeo De Onigiri Deixarem sugestões Sobre o nome Que eu deveria dar Para uma série Onde eu estaria testando MMORPGs Sem compromisso Como estou fazendo aqui Com os World Man No caso Muitas pessoas Deixaram boas sugestões Eu gostei muito Das sugestões Teve sugestões Bem interessantes Como tirando a virgindade Do jogo Ou desvirginando o jogo Nubando pela primeira vez Testando o jogo A primeira meia hora Foram várias Sugestões Bem interessantes Eu queria agradecer A todos Que deixaram As sugestões Mas infelizmente Ou felizmente Não sei exatamente Eu vou escolher Uma expressão Que eu mesmo criei E acabei colocando Como título do Onigiri E achei que foi A melhor opção Não porque é o mais engraçado Ou porque é o mais divertido Ou porque é o mais criativo Mas pela questão de tag Para que o meu vídeo Seja achado Com mais facilidade Eu coloquei um nome Que tenha Que descreva melhor O que significa o vídeo Então o nome dessa série Vai ficar Testando E informando Certo? Que é basicamente O que eu realmente Estou fazendo Eu estou testando Porque a primeira Ou as primeiras vezes Que eu estou jogando O game Eu estou aprendendo Eu estou vendo Ainda como ele é E ao mesmo tempo Eu estou informando As características Do jogo Então por isso Que eu vou deixar Este nome Ele tem mais a ver Com a essência Da série E facilita Pessoas que não conhecem O canal A encontrar o vídeo Com mais facilidade De qualquer forma Eu agradeço Mais uma vez A sugestão Que todos deixaram Nos comentários Do vídeo De Onigiri Tchau Narizes e bocas E em detalhes, nós podemos controlar mais coisas do que as mulheres, né? Isso porque o homem tem lá as opções de barba, né? Então, primeiramente, a gente vê aqui, a gente tem a opção de ter ruga na testa. Depois a gente tem esse daqui, que é o Winkle. Que seria mais marcas, só que aí seria nas sobrancelhas agora, né? Na junção das sobrancelhas. Temos o Eye Schinckler, que seria o tipo de profundidade do olho, né? Temos o nariz, seria um envelhecimento também, só que na área ali próxima do nariz. Temos o mesmo tipo de envelhecimento na boca, né? Rugas e expressões. O cara tá ficando velho, hein, mano? Você tá ficando velho, tio. Temos aqui Battle Damange, né? Que seria marcas de guerra. São cicatrizes e outras coisas do gênero. Texturas de pele. A gente tem uma alteração nos poros do personagem, praticamente, cara. É uma coisa bem detalhada mesmo. E por último, temos aqui o cabelo facial, também conhecido como barba. Bigodinho. Mega barba longa. Bigodinho. Bigode com cavanha. Só cavanha aqui meio longo, né? Ali já virando uma barba. Um cavanha aqui... Tipo vilão, né? Isso daqui tá bem trabalhado. Tá uma coisa meio maligna. Temos essa barba aqui mais clássica também. Vamos colocar a barba longa. Beleza. E eu vou mostrar o comecinho do jogo aqui com este personagem masculino. E depois a gente volta para o jogo com a personagem feminina. Certo? Masculino? Então vamos. Esse vai ser o nome dele. Masculino. Está feito o personagem. E agora a gente inicia o nosso gameplay, finalmente, né? Depois de passar um bom tempo aqui na área de customização de personagem. E aí está o nosso personagem lutando, né? Treinando, mostrando todas as suas habilidades para a maré. Para o mar. Está aí a personagem falando em chinês. A pessoa que está falando em chinês já parece que está meio que chorando, né? Agora a pessoa chorando em chinês aí o negócio fica difícil. Mas beleza, né? Nós temos aqui primeiro a escolha do tipo de controle do personagem. O que isso quer dizer? Que a gente tem três formas diferentes de controlar o personagem. E isso eu já vi num jogo chamado Yu-Gang, né? É meio confuso e ao mesmo tempo inútil, sei lá. Bom, de qualquer forma, com isso daqui então a gente pode escolher três tipos diferentes de jogabilidade. O Swordsman Classic, a gente vai utilizar o mouse para se movimentar e tal. A gente tem o Tradicional 3D, onde a gente vai ter o controle apenas pelo teclado. E nós temos aqui a versão Action, né? Que seria de ação. Que é o que eu acho mais bacana, que prima aí em você misturar ataques com o mouse e movimentação com o teclado. Então faz uma mescla entre os dois estilos, sendo que é o que eu acho mais bacana, né? O que dá mais imersão. Então, eu vou deixar aqui no Action, vou dar Confirme e então agora a gente tem que salvar nosso vilarejo que está sendo atacado. Antes de subir para o vilarejo, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho deste gráfico daqui. Desse Mark tá bem bonito. Vejam só o efeito de luz e de sombra. Estou jogando com os gráficos no máximo, tá galera? E na resolução máxima também. Inclusive, esse vídeo tá em Full HD. Se vocês quiserem ver o jogo em Full HD, é só vocês mudarem as configurações aí no YouTube. Beleza, então já mostrei um pouquinho aqui dessa parte. E a gente vai subir aqui para o nosso vilarejo que está sendo atacado. Bom, para falar com os personagens aqui é um pouquinho diferente, mas nada que seja difícil, né? Nós só temos que pressionar o botão direito do mouse, né? Para conversar com os personagens. Ele liguei com o botão direito, dei um golpe na mulher aqui. Ok, ela vai falar de novo no vilarejo e agora sim eu acho que a gente pode subir. E meu vilarejo está sendo atacado por esses Mysterious Rider. Vamos matar esses malditos aqui. Toma porrada, mano. Bom, vocês puderam ver que o sistema de batalha não é muito dinâmico, né? Vou mostrar aqui a luta contra outro personagem aqui. Não, esse é meu amigo, rapaz. Bate no outro. Bate no outro, rapaz. Tá aí. Então é um sistema um pouquinho travadinho, mas isso é de início, né? Nós não temos skill nenhuma. A não ser uma que a gente utiliza o Q aqui para dar um golpe um pouquinho mais forte, né? Eu vou apertar o Q aqui, ó. Ele dá um chute. Sapeca no inimigo. Eu tenho que matar cinco Mysterious Riders, né? Essa é a minha primeira quest. Então eu já matei três, faltam dois. Morre mais um aí, por favor, amiguinho! Morreu mais um, beleza. Vamos zerar mais outro aqui. Beleza, agora eu tenho que falar com o Villager Chief, que é esse cara que está aqui em cima, né? É o chefe do vilarejo. É o botão direito para conversar com o cara. Até eu acostumar com isso, vai demorar. Conversei com o cara. Vocês perceberam que a janela de diálogo aparece embaixo, logo acima ali dos status do personagem, o que é bem interessante, né? E agora está tendo uma animação, alguma coisa está rolando. E agora está tendo uma animação. Matou o chefe da aldeia, mano! Meu Deus! Então beleza, agora tem que correr, né, moleque? Tem que correr, né, garoto? Vamos correndo subir daqui. Apareceu um monte de galera aqui, mas eu não vou perder tempo lutando contra eles, porque o objetivo aqui mesmo é fugir, né? Então eu vou embora. Vamos embora. Uma característica bacana desse jogo é a trilha sonora. Tem uma trilha sonora bem épica, bem tradicional também para esse tipo de jogo, né? Ela não é surpreendentemente boa, mas ela é bem bacana mesmo, né? Ela cumpre bem o papel dela. Então aparece um rapaz para me salvar, que beleza! Tá aí. Então eu joguei o game até este ponto com a outra personagem, né? Apenas para fazer teste de gravação, calibrar gráficos e coisas do gênero. E agora a gente vai começar aquele momento perdido do Lucan, né? Mas antes eu vou trocar de personagem. Para isso eu vou pressionar ESC e ir em Characters. Então beleza, tronquete de personagem. Eu estou com outra personagem aqui agora. Por enquanto, os personagens não têm uma alteração entre eles, né? A não ser o gênero. Porque as classes eu acredito que a gente vai escolher durante missões, né? A gente começa sem classe nenhuma e depois a gente vai participar de uma das 10 escolas de artes marciais. Sim, vocês não viram errado. São 10 escolas. Consequentemente, são 10 classes diferentes. O que é bem legal, né? São várias classes com várias características distintas umas das outras. Bom, então a primeira missão aqui é aumentar... Ou melhor, recuperar HP e Qi utilizando a meditação. Então eu aceitei a missão. E como a gente faz para meditar agora? É o botão Z então, né? Para meditar. Ali em cima está falando que é o Z. Então eu vou pressionar o Z e começa a meditação. Na verdade eu tenho que segurar o botão Z, tá galera? É segurar o botão Z. O personagem entra em transe. E começa a recuperar a vida e o Qi. O Qi é o MP, tá galera? É... No... Blade & Soul o MP também tem esse nome, né? De Qi. Seria a força vital. Tá aí. Meditei até o máximo que pude. Eu gastei estamina para meditar, né? Na verdade eu meditei mais do que eu precisava. Entreguei a quest e aparentemente eu já passei de nível com isso. Agora eu vou receber outra missão aqui. Eu vou dar uma olhada qual é o objetivo dela. Bom, pelo que ele está falando aqui parece que nós somos o único sobrevivente do vilarejo, né? A gente e todos os outros mil players que estão rodando por aí, né? Agora eu tenho que ir para Winichamber, né? A câmera da hospedaria, né? Eu vou pressionar o Ctrl aqui para aparecer o meu mouse, tá? A gente pressiona o Ctrl, o mouse e aparece. E vou clicar aqui que eu acho que a personagem vai sozinha até a área que a gente tem que ir, né? Seria o Auto Track. Olha só! É realmente uma área escondida, né? Realmente é uma câmera. Então aqui o jogo está ensinando a gente a recolher objetos, né? Tecla R para poder recolher o objeto. Então vamos pressionar o R aqui. Personagem se esforçou. Pegou o objeto e agora tem que levar o objeto para onde, né? Tem que levar para o Linyu Tsong. Vamos lá, garota. Aqui está o seu pote de feijoada, rapaz. Segura aí seu feijoada. Então agora é só completar a missão. Passei de nível novamente, não é? Eu acho que isso daqui é só um aviso de que a gente está recebendo experiência, né? Ou que a gente concluiu uma missão. Outra missão aqui para a gente aceitar. A gente tem que beber agora, né? Tá aí, tá certinho. Tem que beber junto com o Sr. Linyu Tsong. Ele quer curtir, né? Meu vilarejo foi para o inferno. Acabou-se meu vilarejo e tu quer tomar uma breja, mano! Você tem razão. Tem que tomar cerveja. Onde que eu bebo isso daqui agora, né? Eu tenho que clicar no emoticon na parte inferior direita do mapa, né? Ou melhor, na tela. Então nós temos aqui esse emoticon. Vou clicar e eu vou beber. Olha que felicidade. Tome uma cachaça. Boa, garota! Completei a missão. Que interessante, né? É uma missão que exige você ativar um emoticon. Isso é novo para mim. E agora a gente vai continuar com mais uma missão aqui. Então eu estou com missão nova. Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Tem aqui o link, né? Em amarelo para a gente clicar. Que a personagem vai sozinha até o objetivo. Isso é uma coisa que facilita demais o jogo, né? Mas pelo menos não é teleporte, né? Ainda assim, a personagem anda pelo cenário. Tem jogos que as coisas são tão simples que você só clica no link que você já vai parar de frente para o seu objetivo. O que é meio esquisito. Bom, eu destravei aqui a função de achievement. Eu entendo isso. Muito obrigado por ter avisado. Aqui embaixo nós temos uma interrogação. E essa interrogação levou a gente para a enciclopédia do jogo, né? Aqui a gente vai ter várias dicas sobre o jogo. Com essa janela aqui a gente pode ter um pouquinho de noção do que a gente vai encontrar no jogo, né? Por exemplo, a gente tem aqui um sistema chamado Tutorship. Se eu não me engano, esse é um sistema bem interessante. Que funciona da seguinte maneira. Eu posso procurar ajuda de players mais desenvolvidos no jogo, né? A gente tem aqui, ó. Quer ver? A gente está pressionando o S que tem aqui, ó. Tutor. Então aqui a gente pode fazer amizade com alguém do nível 40 ou mais, né? E essa pessoa vai ajudar o seu personagem e tirar alguma dúvida que você tenha sobre alguma coisa no jogo. Fazendo isso, a pessoa que for o seu tutor vai ganhar alguns prêmios, né? E isso é algo bem interessante, né? Porque estimula as pessoas de níveis mais alto a ajudarem aquelas de níveis mais baixos. É um sistema bem interessante. Eu nunca vi isso em outros MMORPGs também. É a primeira vez que eu vejo isso daqui. Beleza. Então eu vou clicar aqui pra gente ir até o nosso objetivo. Tem uma porta aqui. E a porta vai levar a gente para uma nova área, né? Acho que a gente vai sair aqui. Vamos para uma área externa do jogo. Chegamos aqui numa cidade, parece. A personagem corre, corre sozinha. Está chovendo. E a personagem vai caminhando até o seu objetivo. O objetivo da personagem é conversar com essa moça aqui. Vamos, conversa com a menina aí, meu. Não é para dar uma bica na mulher não, meu. Bom, está aqui a missão. Eu vou completar a missão, tranquilo. Ela já vai me entregar outra missão. E agora eu tenho que ir em outra área para conseguir calças novas, né? Bom, mas eu já ganhei aqui um item novo. Que foram roupas, né? As roupas de cima. Pressionei Ctrl, né? E aqui a gente tem alguns menus na direita, né? São bem pequenininhos esses botões aqui. Cada um vai abrir alguma coisa. Comecei daqui que abre o inventário. Que no caso aqui é Bag. Que é acionada com a tecla B. Algo incomum também. Nós temos aqui uma peça de roupa. Acho que se a gente pressionar C, aparece a personagem. Beleza. Então eu acho que é só clicar com o botão direito e a gente ir aqui para essa nova roupa. Será? Botão direito. E temos uma roupa nova que infelizmente não alterou o visual. Isso já não foi algo muito bacana. Ah, agora apareceu. Bom, eu não entendi. Eu vou clicar com o botão direito de novo nessa roupa aqui. De primeira ela não aparece, mas quando a gente clica em Display Gear, nós temos aqui a aparição da roupa, né? Que é bem bonita, por sinal. Volta para o sol. Está chovendo, mas está sol, né? Que interessante isso aqui. Beleza. Agora que eu estou com roupa nova, eu posso ir atrás de... Do Ultexian. Que vai me entregar agora uma calça, né? Vamos novamente aqui nesse sistema onde a personagem corre sozinha. Isso daqui facilita, mas facilita até demais. De qualquer forma, temos a interrogação aqui, né? Esse é o cara que vai nos entregar as calças. Aí, cara, me dá as calças. Eu acho que é calça, né? Que ele vai dar. Bom, está aqui, ó. Edermon Bodons. Completei a missão com ele. E agora eu vou pegar outra missão com ele agora para conseguir as sandálias. No caso, as sandálias estão com o Blacksmith. Essa daqui é aquela parte inicial do jogo onde a gente é apresentado para os NPCs mais básicos, né? Eu estava lá na vendedora, vim para esse cara aqui. Agora a gente vai para o Blacksmith. O jogo vai mostrando para a gente os NPCs mais comuns, né? Ali pelo mapa eu estou podendo ter visão de toda a região aqui, né? Existem várias bolinhas verdes no mapa. E tem uma interrogação amarela simbolizando o NPC. Eu vou clicar aqui. Opa, calma. Eu quero clicar aqui, mas para ver se a gente tem uma visão maior do mapa. Está aí. Dá para esticar o mapa. Tem um design bem clean o mapa, né? Bem interessante. Aqui a gente pode filtrar algumas coisas. E o interessante é que a gente pode clicar em qualquer área do mapa aqui que a personagem sai correndo até ela, né? Se eu pressionar a tecla M, nós temos acesso ao mapa de forma mais ampla. Beleza, então vamos conversar aqui com o Weapon Shop, que no caso é o Blacksmither Sienzan Xiuun. O cara vai me entregar as sandálias. Muito obrigado pelas sandálias. E agora a gente vai ativar mais uma missão com ele. Agora para ganhar 20 poções de HP e 20 poções de Ti. Então aqui está o NPC que a gente tem que conversar agora. E aí, tiozão! Beleza! Esse daqui é o famoso Giyan San Xiu. Conversar com o cara aqui. Ele vai entregar a quest, né? Finalizar a quest. E agora a câmera foi para dentro de uma carrocinha, né? Temos que entrar aqui, então, nessa carroça. Nessa Horse Wagon. Entrar ou conversar com alguém que está aqui dentro, né? Não sei. Botão direito. Não deu certo. Botão direito de novo. Não deu certo. Atravessei a carrocinha. Pulei dentro da carrocinha. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subir em cima, é isso? Assim? Não. Assim? Também não. Ah, agora deu certo. Chugulo louco. Quer me assustar. Caramba, foi do nada, velho. Eu me assustei. Vamos andando de cavalinho. Uhul. Caramba, tem lombada. Aqui tem uns buracos meio fantasmagóricos aqui nessa área. Tem que tomar cuidado. Cheguei no meu objetivo. Opa. Você não morreu. Opa. Opa. O que esse cara está fazendo na cidade, velho? Não foi você que massacrou o vilarejo, rapaz? Olha as tretas, mano. E mais uma vez o cara salva nós, né? Isso aí está errado, isso aí, meu. Eu tenho que lutar com minhas próprias pernas. Ou punhos. Ou armas. Tanto faz, né? Vamos entregar a quest. Então eu peguei uma quest aqui, que não faz muito sentido, né? Que é uma quest de conversar com o NPC que me deu a quest. É meio estranho isso, né? Mas beleza. Então vamos conversar novamente com o Liu Tsung. E vamos fazer a missão que ele mesmo deu para entregar para ele mesmo. Está completada a missão. Agora a gente vai aceitar mais uma missão nova. E agora a gente tem que ir para os mestres das 10 escolas. Agora a gente vai, talvez, escolher a nossa escola, a nossa classe, né? Então, está aqui as classes. School Guide Selection. São guias para cada uma das escolas. Temos as escolas. Chaolin. Su Moon. Wu-Tang. Five Venoms. Zephyr. Splendor. Harmony. House Tongue. Emei. E Infinity. Eu posso conversar com os mestres. Ou senão, eu acho que eu já posso escolher um guia para uma das classes. Eu vou conversar com os mestres primeiro, porque eu não quero escolher uma classe sem saber o que ela é. Então, quando a gente clica em cima de cada um dos mestres, a gente vai ter acesso a este vídeo, dando uma introdução da classe, né? Então, com isso, eu posso ir em todos os mestres agora e olhar cada uma das classes e ver qual me interessa mais. Apesar dessa parecer ser bem interessante, né? Mas tudo bem, eu vou dar uma olhadinha aqui em cada uma das classes que tem disponível. E aí eu escolho uma e já volto com o vídeo. Então, beleza, galera. Eu rodei aqui. Eu olhei cada um dos mestres aqui. Cada um com o seu mini vídeo aqui mostrando como é a sua classe. E a classe que eu achei mais legal foi a última que eu vi aqui, que foi a Zephyr, né? A Zephyr que, na verdade, utiliza Fens, né? Que são leques. Eu gostei dela porque ela utiliza magias de gelo e eu gosto muito de skills de gelo, né? Eu gosto muito do elemento gelo em si. Dando uma resumida sobre todas as classes que eu vi aqui, eu posso falar que existem classes de DPS melee, né? Tem várias de DPS melee, algumas que mesclam um pouco de magia. Tem duas classes mágicas e também tem uma classe que ataca à distância com um tipo de arma. Ou uma dupla de pistolas chinesas místicas. Algo do gênero. Então são várias opções, o que é muito, mas muito interessante mesmo. É até meio difícil de escolher diante tantos estilos de lutas diferentes que nós temos, né? Mas eu vou aqui pela escola de Zephyr. Vamos falar aqui com a mestra novamente. E eu vou participar da escola aqui, certo? Então vamos lá. Join a school. Yes! Então eu vou completar a quest aqui. Falei com a mulher, participei, completei a quest. E agora eu vou ganhar um Trial Fun. Se eu completar essa outra quest que ela tá me entregando agora. Então beleza, é só conversar com a moça de novo aqui. É mais uma daquelas quests que a pessoa que entrega é a pessoa que recebe. Completando, beleza. E agora eu acredito que eu tenho um equipamento novo aqui, né? Um equipamento de ataque. E não é o I que abre o inventário. É o B. Vamos clicar com o botão direito em cima do leque. E agora eu tenho uma nova arma. Com isso agora eu tenho que ir até Zouzin. Que é outro NPC que está aqui na saída dessa parada. Completei a missão e agora eu vou ter que fazer outra missão pra ganhar uma Cloth Bag, né? Uma bolsa de couro. Que eu já tenho que falar com esse cara aqui, né? Tá fácil. Tá fácil pra caramba. Agora que eu ganhei uma bolsa de couro, eu acredito que eu tenho que equipá-la, né? E o mapa de repente mudou. Sumiu aquele aspecto chuvoso, né? Está rolando só o maroto aqui. E agora eu vou equipar minha bag, né? Cliquei com o botão direito aqui. Aí a bag vem aqui pra baixo e a gente tem cinco slots extra de espaço aqui embaixo. Ok. Agora temos que seguir o Zouzin. Deixa que a CPU leve a personagem até lá sozinho. Tá rolando uma treta aqui, hein? Sinto que tá rolando uma treta. Ei, Zouzin, tá rolando uma treta lá, hein, cara? Como que nós faz? Tem que lutar contra a galera aqui, é? A gente tem que lutar contra os caras, mano. Deixa eu tirar um pouco de zoom e aí a gente começa os combates marotos. Eu tô sentindo falta de uma esquivinha aqui, viu? Podia ter uma esquivinha aqui, né, rapaziada? Bom, já estou dando meus ataques de gelo aqui, né? Matei dois malandros. Tem o Zoutinho aqui ainda. Tá vindo uma galera de verde me atacar aqui. Caramba, todo mundo contra mim, hein, meu? Errado isso aí, meu! Eu tenho algumas skills aqui, né? Eu vou utilizar a número um. Segura o gelo, rapaziada. Eu acho que eu meio que abaixei a defesa deles. Agora, a número dois. Ela tá conjurando a magia ainda, demora um tempo. O que você tá fazendo, mulher? Para de dançar! Isso não é hora, não! Eu pressionei o botão direito do mouse e ela parou de dançar com isso. Vamos pressionar agora o botão três. Terceira skill. É um sopro de gelo, mas eu joguei pro lado completamente errado, né? Vamos ver se eu acerto na próxima. Nós temos a habilidade do Q também. Tem que ficar esperto nisso. Seria um botão secundário para outro tipo de skill. Se bem que eu acho que o Q e o botão direito do mouse... É, exatamente isso. O Q e o botão direito do mouse fazem... Fazem a mesma skill. Segura aí, rapaz! Não dá pra atacar esse cara, velho. Quem você vai invocar agora? Ninguém? Ninguém? É, vai ter que pular de casa em casa agora pra chegar até lá, hein? Vamos vir aqui, pressiona o R. Você vai pular a parada mesmo? Ela vai pular o bagulho? É assim que se faz, mulher! Ó, parkour! Parkour! Ó, vai tirando o jogo, da hora. E agora? O que eu faço? Eu não sei o que eu tenho que fazer, tá bom. Era só esperar a cinematic rolar. Eita, que pulo louco foi esse, velho? Eu pulo da rama, mano. Tigre e o dragão Phileas. Agora tem que perseguir o maldito, né? Eu vou pegar o cara. Vamos lá, vamos correr atrás dele. Eu tenho que matar cinco Ambushes Wormans. Não tem problema, eu mato esses raparigos do inferno. Cadê eles? Cadê vocês? Esses são os caras? É, são esses mesmos. Tem bastante aqui, né? Tô até com medo. Vamos começar com a skill 3 logo de cara. Segura aí, maladrage! Boa! Skill do botão direito. Ataque. Movimentação. Meio esquisita. A gente não consegue atacar e se movimentar ao mesmo tempo, que não é muito bacana. Eu estou acostumado com a classe Force Master do Blade & Soul, né? Que ela solta magia e corre ao mesmo tempo, né? Aqui nós não temos isso. E eu tô achando um pouquinho estranho. Mas nada que perturbe o gameplay. Os personagens R pegaram alguns itens que estão aqui no chão. Olha, que lugar bonito. Ali em cima tem um cara com uma interrogação na cabeça. É o nosso objetivo, provavelmente. Pegando outra missão e agora a gente tem que ir para a Torre Branca. E derrotar o Zot. Na verdade é o Zotin. Entramos na Torre Branca. Acredito que esta é a Torre Branca. E esse é o Zotin. Vamos lá, né, seu malandro? Você fica fugindo aí, velho? Chegou a hora de te combater. Vem pra cima, maldito. O que ela faz com essa conjuração aqui? Eu não entendo, viu? O que que rola? Isso daqui é pra contra-ataque, será? Eu vou levar um raio na cara. Velho! Meu Deus! Levei um golpe na cara. Não foi contra-ataque, aquela skill. Eu tenho que parar um pouco e dar uma lida e ver o que que significa aquela skill, né? Dá uma movimentada, garota. Andando com o Shift apertado pra ver se tem alguma alteração aqui. Parece que não. O HP do cara tá indo embora. Tá sendo fácil até demais. Vai morrer! Morra, maldito! Ai, caramba. Skill do botão direito é a distância. É tipo, a distância, muita distância mesmo. Mas beleza. Derrubei o cara. Tá rindo o quê, cara? Você tá apanhando, velho? Vai fugir, né, seu covarde? Olha as cenas. Interessante as cenas. As cutscenes estão até que bonitas. Ih! Ah, não, velho. Não pode pedir ajuda, não, velho. Olha, dois marmães batendo numa menina com um leque na mão, velho. Vocês são os bandos de covarde. Vocês são os malditos, velho. Isso me deixa irritado, velho. Caramba, mano. Tá bom, chega, Luca. Se empolgou. Mas vamos errar disso aí, mano. Não tem mais cavaleirismo, viu, nessa China de hoje em dia. O personagem caiu num lugar perigoso, num lugar estranho, num lugar sombrio. Aonde será que estamos? Ok, fomos parar aqui num lugar meio sinistro, bem sinistro. Tem um monte de cobra, tem uma águia tretando aqui. O que tá rolando aqui, meu? Vamos ajudar a águia. Vamos ajudar a águia. Ajuda a águia, meu. Não fica rodando, não, que nem uma louca, não, que eu não sei pra que serve essa skill, mulher. Não faz isso, que eu não sei pra que serve essa skill. Chega de loucura. Matando as cobras. Matei todas as cobras. E salvei o periquito ao lado. Tudo bem, senhor Svuldmaster Bahorsante Condor? Você é meu passarinho? Eu não sei. Mas estamos numa área bem sinistra e bem sobria. Eu tô ficando até que curioso pra continuar jogando aqui. E meu RPGs não costumam me deixar curioso pra continuar explorando as suas áreas, né? Mas isso daqui tá interessante. Olha! Eu tenho um double jump aqui daorinhas. Eu consigo interagir com essa águia aqui? Botão direito na águia. Não, eu cliquei com o botão direito na águia e explodi a lanterna que tinha aqui na frente, né? Isso foi curioso. O que é que esses negócios aqui? Ponto do que que é isso daqui? Eu não sei. A águia tá me atacando aí, pessoal minha. Eu não sei. Eu acho que essa daqui é uma criatura passiva. Vamos atacar outra lanterna porque eu não gosto de lanternas! Aê! A lanterna morreu! E agora o pássaro tá conversando comigo de novo. Fazer a parte da missão quebrar as lanternas? Não sei. Tá falando pra me ativar o mecanismo. Tem um mecanismo aqui. A gente vai ativar ele. Ativando o mecanismo! É uma espada, né? Vamos pressionar o R aqui e pegar essa espada. Não dá pra pegar a espada, mas dá pra ativar o mecanismo. Agora que eu ativei o mecanismo, o que é que eu tenho que fazer? Nada mais, né? Era só esperar um pouquinho. Agora apareceu uma flecha mandando eu entrar aqui dentro desse templo maluco. Atravessei porta, o que não foi muito bonito, né? O jogo podia ter aberto a porta, né? Ia ser um pouquinho mais elegante, assim, né? Mas tudo bem. Closed beta. É normal que ocorram alguns bugs. Mesmo no jogo completo, né? Mesmo no open beta ou no jogo fechado, a gente tem ainda a aparição de bugs. Ali embaixo tá aparecendo um ícone pra gente clicar. Eu vou clicar pra ela coletar um determinado item. Ela tá fazendo uma oração aqui a um esqueleto de um cara segurando uma espada. Isso tá sinistro, velho. E agora? O que eu faço? Chega de orar, mulher! Vixe, galera! A reza foi tão forte, mas tão forte que até resetou o jogo. Brincadeira, brincadeira. Durante aquele momento eu tive que dar uma pausa no vídeo aqui devido a fatores externos. Tive que sair do jogo e quando eu voltei eu voltei nesse trecho novamente onde a gente tem que salvar a águia. Porém, quando eu fui ver o tamanho que tava ficando o vídeo, né? Eu percebi que o vídeo tá grande pra caramba e eu preciso encerrar ele. Porém, ainda estou com vontade de jogar este game. Então, eu vou abrir uma exceção para este game e vou trazer mais um vídeo pra ele. Então, essa daqui foi a primeira parte do Swordmans Online. E... Em breve, eu vou trazer uma segunda parte que muito provavelmente terá bem menos tempo e também vou trazer o gameplay com outra classe só pra vocês darem uma olhada por cima. Eu realmente fiquei, sei lá, empolgado com o jogo. Não é que eu estou empolgado, mas eu quero conhecer um pouco mais do jogo pra poder fechar minhas opiniões sobre ele. Então, eu vou encerrando este vídeo por aqui e logo, logo no canal a gente vai ter a segunda parte deste testando e informando. Beleza, galera? Então, eu vou encerrando este vídeo. Se vocês curtiram e quiserem me ajudar, eu conto com o joinha de vocês com o compartilhamento do vídeo nas redes sociais também. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!